De MMO a gente entende, vai! Durante todo esse tempo foram lançados tantos títulos que fica impossível nunca ter conhecido ao menos um. O fato é que MMOs possuem um ciclo de vida bem parecido com o nosso. E nesse vídeo, que a propósito vai ser bem curtinho, eu espero, vamos analisar as etapas que esse gênero tão querido passa até o seu fim. Antes de tudo, eu sou o Charles e você está no... E esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. Putz, ficou ruim isso, né, velho? Ah, meu Deus. Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. E pra você que está chegando agorinha por aqui, que tal se inscrever e compartilhar esse vídeo com os amigos? Isso ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a trazer vídeos cada vez mais instáveis mentalmente. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Quando eu fiz a comparação do ciclo de vida dos MMOs com o nosso, vocês devem ter estranhado um pouco, mas vão ver que durante esse vídeo faz muito sentido colocar ambos os lados... Lado a lado. É isso, lado, lado a lado. Justamente porque existem os MMOs que fazem todo o processo, envelhecem de forma majestosa, deixando lembranças em todos os que tiveram contato com eles. Mas ao mesmo tempo, a gente tem alguns fadados a não ter essa honra de fechar com chave de ouro e acabam perecendo antes em algumas etapas. Sombrio, mas real. Nesse ponto, é onde uma equipe, o que é a maioria, ou algumas poucas pessoas traçam o projeto. Apesar de ser algo importante, é um processo simples. Afinal de contas, traçar um rascunho de algo só depende da quantidade de inspiração que você tem naquele momento. E isso feito em grupo fica ainda mais fácil de enxergar os caminhos que a ideia vai seguir. O reflexo dessa fase são geralmente os rumores, vazamentos e comentários em fóruns. Finalmente, surge uma forma, o que era apenas um esboço no papel ou uma reunião de pessoas com o mesmo intuito, mas com visões diferentes sobre o assunto, agora cria um formato sólido, ainda que não tão consistente como o resultado final. Mas já temos um título, provavelmente imagens, demonstrações e o melhor. A gente pode acreditar que aquilo vai ser real em algum momento. Nem sempre acontece, mas já é uma esperança. Aqui também podem estar presentes demonstrações ou easter eggs, só depende da empresa. Mas lembrando, nem sempre o que chega nessa fase vira um jogo. Lembram aí de Silent Hills, PT, gerou um hype enorme, mas acabou sendo descartado pela Konami. Teste Alpha é uma fase um pouco mais sensível. Aqui finalmente a gente tem algo palpável sobre o jogo, além de imagens e vídeos, que nesse ponto do projeto é onde os desenvolvedores permitem o primeiro contato com o produto, mesmo que não esteja completo. Por mais que seja jogável, na maioria das vezes é preciso lembrar que jogos nessa fase são lotados de espaços vazios, que serão preenchidos mais tarde no lançamento, mas ainda assim podem mostrar o potencial do que está por vir. Geralmente quem tem acesso a essa fase são investidores, ou no caso de algumas empresas, há um lançamento antecipado, para que a comunidade interfira na produção com opiniões e críticas. Em primeiro lugar, o jogo em teste beta até possui recursos completos, mas não possui um conteúdo completo, tudo funciona. Mas ainda existem espaços reservados e elementos inacabados, muitas vezes relacionados a sistemas jogáveis. Por exemplo, o teste beta do WoW deixou várias classes sem árvores de talentos por um bom tempo. A outra possibilidade é que o jogo está sendo testado mais em termos de capacidade do servidor, estabilidade e localização. Tudo está pronto, mas a equipe precisa se certificar de que os servidores estão funcionando corretamente. Essa é a fase importante para o game, muito mais importante que boa parte das outras. Já que, como dizia a vovó, a primeira impressão é a que fica, né? E isso pode ser um ditado muito antigo, mas faz todo o sentido do mundo. E reverter uma imagem ruim de um jogo quando lança é uma coisa muito difícil. Veja aí o que rolou com o Fallout 76 e quanto tempo demorou para que a Bethesda convencesse o público a dar uma segunda olhadinha. Mas ainda assim, quem dá a segunda olhada ainda chega com sentimento de desconfiança. Muitos games, infelizmente, acabam atraindo o público da forma certa para eles, mas não tem o que oferecer e morrem da mesma forma que nasceram. Aqui não tem mais aquela fase de hype, porém o jogo se mostra mais vivo do que nunca. Muitos jogos nessa fase se aproveitam do bom momento para lançar expansões e conteúdos extra. Já que quem costuma chegar aqui já tem uma fanbase fixa e tem curiosos de plantão chegando o tempo todo. Com certeza é um bom momento para qualquer desenvolvedor, visto que, ainda que hajam concorrentes, é um sinal de que você só está mudando o jogo porque ele precisa se expandir. Inclusive, essa é a fase que vários MMOs famosos de hoje estão. Como ESO, Final Fantasy, BDO, UOU e vários outros. Por mais que aqui o jogo ainda esteja sendo atualizado, é bem comum que os patches não sejam mais tão frequentes ou de destaque como eram antigamente. Há sim conteúdo novo, principalmente pequenas inclusões no jogo como cosméticos e ajustes razoáveis, como balanceamentos, por exemplo. Projetando isso para a vida humana, é aquela fase onde você pensa Puts, eu preciso de estabilidade, vou fazer academia e me alimentar melhor. Promessas, né? Vide aí essa onda de jogos saindo da zona de conforto e vindo parar na Steam, por exemplo. Guild Wars 2, Fantasy Online 2, Star Wars e vários outros. Isso é simplesmente a pequena atualização que tira o game daquela zona de conforto ou de ficar estático permanentemente. Esse status é, de certa forma, como um padrão de espera. O jogo não vai a lugar nenhum, pode até receber algumas atualizações, mas é de fato que nada vai ser como antes. A intenção é manter os servidores ligados e certificar de que tudo está funcionando apropriadamente para os fãs e que o game permaneça jogável mesmo agora que a onda de novidades acabou. Um caso clássico aqui é o do Astellia. Muitas coisas podem trazer os jogos até aqui. Má recepção inicial no lançamento, falta de fluxo de caixa para o estúdio que executa o jogo, queda repentina e acentuada na base de jogadores, há uma infinidade de causas. Mas todas elas resultam em um jogo que não pode ser considerado apenas em manutenção, mas ativamente lutando para ficar vivo. Essa, inclusive, é uma fase onde qualquer jogo pode chegar sem passar nem mesmo pelas anteriores. Casos clássicos como o Olsen, Population Zero, que agora tem a população zero realmente, e Pagan Online estão aqui. E eis que tudo chega ao fim, desmoronando de vez. Apesar de que usar essa expressão para um game não é muito apropriada, já que tem grandes chances do título somente mudar de mãos e ressurgir das cinzas. Vide aí casos como Blass, por exemplo, e olha que Blass entende bem de falir, né? Em alguns casos, os próprios fãs criam versões jogáveis com base nos games, como rolou com Warhammer Reconning e o saudoso Gumbauld. Porém, é importante lembrar que chegar a esse ponto é inevitável. Por mais que a gente tenha casos aí de verdadeiras relíquias com 15 ou mais anos de existência, essa hora chega para todos. Pô, que roteiro triste, cheio de duplo sentido, né, velho? E aí, você já se perguntou em qual dessas fases o seu jogo favorito está atualmente? Deixa aí nos comentários para a gente trocar aquela ideia. Vou ficando por aqui, obrigado por assistir. Valeu, falou, é nóis! Tchau, tchau, tchau!